Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer compras do mês, vamos lá. Mas as compras desse mês vai ser um pouquinho diferente. Eu vou em outro mercado, já fui nele na verdade, que é a Ultra Box, só que ele fica mais próximo aqui de casa, então eu preferi ir lá nele. Por quê? Aqui em casa, gente, eu já tenho arroz, já tenho feijão, já tenho algumas carnes, mas o que que tá faltando aqui em casa? Tipo, leite, entendeu? Coisinhas assim pra lanche, verdura, tá faltando muita verdura aqui em casa também. Eu acho que as compras desse mês não vai ser tão caras assim. Eu tô colocando uma meta aí de gastar 250 reais. Será? Se eu vou conseguir? eu acho que vou pegar só um pacotezinho de arroz mesmo, aqueles lá de 2kg, sabe? Feijão também, eu acho que vou pegar só um pacotezinho também, porque pra mim, gente, dá pra quase 2 meses aí um pacote de feijão e um pacote de arroz. Então, não sei, gente, eu acho que vai ser bem barato. Eu chamei o Uber antes de fazer a minha lista, então vou fazer a lista dentro do Uber. Então, vamos lá que ele já chegou. Eu acho que vai ser bem barato. Hoje eu também consegui lembrar de trazer a minha sacola aqui, gente, ecológica. Graças a Deus, consegui lembrar. Tudo bem que foi uma correria que eu saí hoje, mas deu certo. Vamos lá fazer suas compras agora. O que eu esqueci de pegar foi o meu tripé que eu gosto de trazer aqui, né, pro mercado. Mas tô improvisando aqui, gente. Vai dar certo. Vamos ver se eu consigo fazer suas compras aí, dar menos de 250 reais. Outra coisa também, gente, que eu não falei pra vocês, normalmente eu gosto de fazer compras no início do mês. Já hoje eu vim fazer as compras do mês no final do mês. Eu nunca tinha feito isso antes, então hoje vai dar pra eu ter uma comparação melhor. E é bom que eu até falo pra vocês se a diferença é muito grande de fazer as compras no início do mês pro final. Eu tô achando esse boná aqui, ó, muito barato. Ele tá 8,29 e a partir de 3 tá 7,59. Eu gostei bastante desse cheirinho aqui, ó, flor de algodão. Ele é bem neutro, sabe? Eu gostei dele bastante. Eu não curto muito o cheirinho, assim, de talco. Eu acho que fica muito, sei lá, é muito forte. Lavanda eu já meio que enjoei. Então, eu acho que eu vou pegar esse flor de algodão aqui mesmo. Tô pensando, gente, em pegar esse cloro ativo aqui, ó, pra limpar o banheiro. Porque tá tipo com aqueles mofos, assim, entre os azulejos, sabe? Eu achei que ele tá bem barateando. 8,89. Então eu vou pegar ele e falo pra vocês se é bom. Eu tô querendo, gente, pegar, tipo assim, os novos produtos de limpeza, sabe? Principalmente pra banheiro. Então, eu acho que eu vou experimentar esse daqui, ó, pato. Ele é tipo de limpar o vaso, sabe? Ele chega bem com esse negocinho aqui, assim, pra poder facilitar na limpeza do vaso. E esse daqui eu acho ele muito gostosinho. O cheirinho dele é de melancia, fromboesa e maçãs frescas. Então, já peguei um também. Vou experimentar. E outra coisa também que tem de novidade aqui, ó. Eu gosto muito do Casiflor. Vocês sabem disso, né? E ele tá com esse novo cheirinho aqui, ó. Chega, é preta a embalagem aqui. Ou o produto é preto, não sei. E é de orquídea negra. Gente, é bem diferente esse cheiro. Normalmente, eu gosto sempre de pegar esse daqui, ó. O vermelhinho, né? Ele é muito gostoso também. Só que eu acho que eu vou experimentar esse novo aqui. Que é bom que eu faça um vídeo de faxina só com produto novo, né? Eu acho que vai ser legal. Então, eu vou pegar esse daqui também. Eu fiz uma misturinha, gente, de amaciante com água e álcool. Só que eu comprei o álcool errado. Tem que ser com álcool 70. E esse álcool aqui, ele tá até barato, ó. R$ 5,89. Então, eu vou levar ele. Que é bom que eu já faça uma misturinha também. Vou pegar aqui, gente, dois pacotes de arroz, ó. Esse do tio Jorge parbolizado. Ele tá R$ 6,35. Eu sempre falo o nome desse arroz errado, né, velho? Não é tio Jorge. É tio João. Tio João. E vou pegar um pacote desse feijão aqui, que caldo carioquinha. Ele tá R$ 6,79. Vou pegar também milho, gente. Acho que só duas latinhas. Esse daqui tá ótimo pra mim. R$ 2,49 cada. Agora, uma coisa que aumentou muito de preço é sardinha, né, gente? Eu lembro, assim, quando eu era criança, sardinha era muito barato, né? Agora tá, tipo, ó, aqui tá R$ 5,99, R$ 6,00 a latinha de sardinha. Caraca, eu acho muito caro. Mas, enfim, vou pegar duas aqui, ó. Vou pegar essa aqui diferente também. Nunca tinha visto antes, ó. Sardinha com limão. Então, acho que deve ser bom, né? Sabor limão. Vou pegar essa e vou pegar uma de tomate, que eu gosto muito. Peguei esse cereal aqui também, gente. Eu gosto muito dele. Ele me lembra da minha infância. E aí, também peguei duas caixinhas aqui de leite, porque ele tá bem barato, ó. R$ 3,49. Sabe o que eu tô achando diferente aqui, pro ser final do mês, que eu tô fazendo essas compras? Vocês estão vendo como é que tá bem vazio? Tá bem vazio o mercado, gente. Tudo bem que é uma sexta-feira e são, acho que, duas horas da tarde agora. Então, eu gostei. Não sei se eu falei pra vocês que eu tô amando comer mingau de aveia, gente. Então, agora eu quero experimentar com granola. Eu acho que deve ficar muito gostoso, velho. Então, acho que eu já vou escolher aqui uma granolazinha. Eu tenho essa daqui, ó, cereais. Essa aqui é com castanha do Pará. Tem umas outras aqui também. Essa aqui é com ovo e uvas passas. Não sei. Deixa eu ver qual que eu escolho aqui. Olha só isso, gente. Como que não tem quase ninguém aqui dentro. Que loucura. Ai, gente, eu tô com tanta vontade de comer, tipo, uma carnezinha, sabe? Só que, gente, olha o preço disso, mano. R$ 70,00. Essa aqui até que tá boa. Tá R$ 50,00 e o pedaço até que tá grande. Não sei. Deixa eu estudar aqui agora. Procurar um preço bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, os ovos aqui tá R$ 9,98. Tá muito barato. E a cartela de 30 ovos. Nossa, tô muito feliz. Por enquanto, é assim que tá o carrinho, gente, ó. Os ovos aqui. Eu acho que tá ótimo. Tem um pouquinho de limpeza aqui. Tem as comidas aqui que estavam faltando. Leite que tava precisando também. E agora eu vou pegar só umas coisinhas assim pra minha TPM, gente. Porque em breve tá chegando, entendeu? Então eu preciso ter umas glosemas lá em casa. Eu já ia esquecendo de novo de comprar shampoo e condicionador. Eu só lembrei porque eu passei aqui agora na sessão sem nenhuma intenção. Então eu vou comprar aqui o condicionador e o shampoo. Deixa eu ver qual que eu vou escolher, gente. Já vou comprar também, eu acho que minha tinta de cabelo, gente. Eu vou pegar essa daqui, cor em tom mesmo, que eu já conheço. 3.0 castanho escuro. Encontrei o que eu tava querendo, gente. Água com gás. Cara, água com gás, gente, tem que ser em Dayá. Qualquer uma outra, principalmente essa daqui, cristal, não tem tanto gás assim, velho. Só em Dayá mesmo. Parece um refrigerante de tanto gás que ela tem. Eu tô achando ela bem barata, tá R$ 1,39. Então eu acho que eu já vou pegar umas 4 aqui, porque aí eu já garanto o meu refrigerante natural. Acabei pegando muita coisa, gente. Bem mais do que eu pensei que eu tava precisando, sabe? Mas eu peguei, assim, as necessidades mesmo, assim, de comida. Eu acho que só as coisinhas aqui de limpeza mesmo que eu peguei de diferente. Que talvez, né, vai dar uma diferença, assim, maiorzinha no valor. Mas eu acho que não vai ser tanto assim, não. Vamos ver, vamos lá pro caixa agora, né? Já deixa aí nos comentários, gente, quanto que você acha que essas compras aqui vai dar. Prontinho, gente. Agora eu já tô aqui esperando o Uber chegar. Prontinho, gente. Vou fazer escada com essas compras, gente. Tô aqui morta, mas consegui. Então vamos lá agora ver o valor de cada uma das coisas que eu comprei. Que é bom que você já vai comparando aí com a sua cidade. E você já vai pensando aí quanto que você acha que essas compras deu. Vamos lá. Aqui foi a limpeza, gente. A parte de limpeza que eu comprei. Eu já tinha algumas coisinhas aqui, só que como eu falei pra vocês, eu queria experimentar coisas novas. Então, eu comprei esse uau aqui, ó. O clorativo 5 em 1. Comprei esse cheirinho aqui que eu mostrei lá pra vocês. Esse pato aqui, eu não vejo a hora de limpar meu banheiro com ele. Comprei esse desinfetante aqui também, que é orquídea negra, né? Eu adorei esse cheirinho aqui dele. Não vejo a hora de limpar a casa toda com ele. E comprei o álcool 70 também pra fazer a minha misturinha. No próximo vídeo de faxina, vocês vão ver eu usando todos esses produtos aqui. E esse foi o valor que eu paguei em cada um desses produtos. E aqui, gente, eu comprei duas caixinhas de tinta pro meu cabelo. Porque pro meu cabelo tem que ser duas. Comprei esse shampoo e condicionador aqui da Seda, que é o Liso Extremo. Eu adorei ele. Eu achei que meu cabelo realmente ficou até mais liso. E comprei mais um desodorante. Eu já tinha um guardado ali, mas comprei mais um só pra poder, né, ter. E aqui foi o valor que eu paguei em cada um deles. Comprei também quatro garrafinhas de água com gás e duas caixinhas aqui de leite integral. E esse foi o valor que eu paguei em cada um. E aqui a comida, gente. Comprei, ó, dois pacotezinhos aqui de arroz, feijão. Aqui é carne, cupim. Aqui eu comprei também couve, duas latinhas aqui de sardinha. Duas latinhas de milho, presunto, queijo, granola, pão e cereal. E aqui tá o preço que eu paguei em cada um deles. Estou editando o vídeo aqui agora, gente. Acabei de ver na notinha que esse couve-flor saiu por R$11,98, quase R$12. Como assim? Se eu tivesse visto isso, eu não teria comprado. Gente, muito caro. Ah, e esqueci do ovo também, gente. Comprei ovo, 30 unidades. E pra hashtag TPM, eu comprei duas barrinhas aqui de chocolate. E essa foi as compras, gente. Eu achei que foi muito boa. Eu até gostei, assim. Comprei umas coisinhas novas aqui, né? Não vejo a hora de usar esses produtos de limpeza logo. Mas eu achei que eu comprei muita coisa que eu tava realmente precisando. Então eu achei muito bom. Muito bom. E agora aquele momento de você já deixar nos comentários aqui quanto que você acha que isso tudo aqui deu. E lembrando aqui que eu tava tentando não gastar mais do que R$250, né? Será se eu conseguir, gente? Então já deixa aqui nos comentários. Comentou? Beleza, vamos lá. Ó, já o tamanhozinho aqui, ó. A gente já vê a diferença da última vez. Então, gente. No total foram 29 itens que eu comprei. E deu... R$256,41. Gente, eu não tô acreditando que eu consegui ficar dentro da minha meta de R$250,00. Beleza, que eu passei R$6,41, né? Mas, caraca, muito bom, né? Tipo, eu comprei carne, velho. Comprei carne. E a carne, olha o tamanho. Tá bem grande, assim, pra mim, entendeu? Animais que eu moro aqui sozinha e tudo. Esse pedaço aqui de carne, gente, dá pra um bom tempo pra mim. Então eu achei as compras muito boas. Sim, como vocês viram, eu não comprei verdura porque eu não custi muitas verduras de lá. Então eu ainda vou ali no verdurão comprar lá. Mas eu tenho certeza que as verduras em si não devem passar de R$20,00, entendeu, gente? Então no final deve dar aí uns R$270,00. Vamos colocar R$270,00. Então eu achei muito bom mesmo assim. Muito obrigada por assistirem esse vídeo, gente. Por favor, compartilha esse vídeo com quem gosta de assistir vídeos de compras do mês. Não sai desse vídeo sem deixar sua curtida. E já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.